Canal Riam Inc. CDs Suuuupe-e-e-re-re-e-re-e-re-re-re-re-e-re-re-re-top-op-op-op-op-op-op-op-op! Let the attack begin again Eu e você aqui no Pop! Eu te juro não deu Eu! Eu! Você me reenganou, me deixou triste Não tem que chamar um dj Ok, agora? O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Que acabou, tá só no começo Olha o Pequimê Olha o Super Mario Olha o Pequimê Olha o Super Mario Olha o Pequimê Olha o Super Mario Vai, maestro Toma caqueado, toma Toma caqueado, toma Toma caqueado, vai Deixa-la vir, deixa-la vir Deixa-la vir, deixa-la vir Deixa-la vir, deixa-la vir Quando cê pediu pra terminar Tente o dedo no olho pra chorar E por dentro da minha vida Esse é o DJ Paulinho Bora, Peixeira, o Barão Sai doidando tudo no chum Que ele dá valor Dá-lhe, Pop Fala a verdade Foi tá aqui no Pop, bebê Obrigado, meu amigo, Fábio Pop Tá aqui no Lajinho e ele é a primeira dama Valeu, meu Fábio Alô, Marcelo Alô, Karina Precisamos conversar Só que você precisa me ouvir O Madison Pop também Obrigado, mano Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi Você foi meu primeiro erro Você foi ou não foi? Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Eu queria te falar Que se você... Pra quê? Pra quê? É quanto? O que você quer? Você quer? Então toma, bebê! Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Quem nunca vai casar Dá o grito aí que eu quero ouvir E canta! E não sou mais de ninguém Saudade Eu ligo mais, cara Agora eu quero ver Se tu é desquiado Bora fazer o caqueado Se tu é desquiado Vai no caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Vem zingando pra esquerda Eu jogo pra direita Vem zingando pra esquerda Eu venho pra esquerda Dá-lhe pop Super pop Super pop Pop no nova dimensão Diversão Caqueado, caqueado, caqueado Caqueado, caqueado Caqueado, caqueado Você pisou no meu sentimento Vixe, mano Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Então faz o seguinte Dá-lhe sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, da lição vai Sal, 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 da lição vai Sal, 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 sal Da lição, sal, sal, sal Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Um abraço nosso amigo Ivan Moreno Calma Moreno Então, fogo no parquinho Me joga fogo no parquinho Me bota fogo no parquinho Embadiu, ó, que doido, tava eu Os camarada de Jay Bivy se tocando Deixa comigo Vai, vai Vai, 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 vai Toma bola, toma bola, toma bola Toma, 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 toma Ela tá doida, tá maluca Não quer saber de nada, vai pro barco Se eu vim no Tibute, não vem, tá aqui comigo, ela é Tibute Você é muito parceiro, meu irmão Se quer viver, então na vinha vai ser um Nós é liso igual Neymar Vixe, Maria Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonar Bora, LG Nós é liso igual Neymar Vai, 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 vai Julianópolis Vem com o seu aniversário do maior do Pará Bora, Nayara Meu amigo Bolão Ele é o primeiro adão Bolão GDV Valeu com todo carinho Bora, meu amigo Mergulhinho O Madison Pop E também dali Marcelo Lima Joga, joga, vai Joga, joga, vai Vem novinha Vem novinha Vem novinha O meu patrão é Jossori Nas óticas de início Ele e minha amiga Luciana Da Luiz Torre Aqui com mim Movimentando 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 É pavindo nova dimensão Meu sal Grita, bebê, vai Vou gritar Você é meu papo efeito Pra quem tá dividido, vai Entre quem? Entre quem? Eita, meu pobre Júnior Benção Meu parceiro Júnior Já tá no ninho Ele, o Ceará O Besteirão Tá toda a família Abenção aí, Gobi Bora, tabaco Tabaco, tabaco O que que parecia? Parecia um sonho Mas quando acordei E aí? Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus Meu Deus Porque ela partiu sem razão Você me perdeu E a saudade que vocês estavam do águia E aí, meu irmão Você me perdeu Vai, vai, vai Vai, vai, meu amor Já te esqueci Não quero mais você E sou cansada de sofrer Vou jurar que vou te amar Não tem jeito não Paragomina Me jurei nunca te perdoar Mas agora me deparou E eu estou disposto A esqueça de tudo Tchau Eita, paragomina Eu tava bem contigo Mas sou melhor agora Eu tava bem contigo Mas sou melhor agora Você quis ir embora Agora embora na moral Você quis ir embora Mais uma vez Bora na lição Sal, 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 sal Se tu fosse mil graus Não era ex, era atual Se tu fosse mil graus Não era ex, era atual Sal, sal, sal Todo mundo da lição Sal, sal Todo mundo da lição Sal, 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 sal Da lição na tristeza Sal, 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 sal Não, 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 não Meu povo, meu povo Aí, o som Que tu respeita Bom passinho, eu dou Tchau Tchau E doida nessa E doida nessa Dourado O Daniele Jolanda e a Bruna Meu amigo Marcelo Livre E o Johnny dos Brothers Alô, Johnny Freia, freia, freia Freia, freia, freia Freia, freia, freia Acelera mais Siga no Instagram Arroba Rean Mix CTS Nossa, vem o Luzinho Gerente Do cantinho Do açaí O cabotão Tá aqui com a gente Tá aqui com a gente Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Pra Deus me proteger Só que a vida louca A vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe esse voto Só tenho você Alô, Fernando Bissão Me abandona, amor Eu te entro Maestro Davidson Eu importo bastante Maestro Davidson Não importa Desalberta até a noite Eu mando sim Você é a parte boa Que exige em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor Não chora Tá apaixonado Tá apaixonado Tá apaixonado Você tá apaixonado DJI o Joe Bravo Boa Cinco minutinhos com o celular dela que faça Cinco minutinhos com o celular dela que faça Ela já falou, te mandou esplanar Ela já falou, te mandou esplanar Chifrar, 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 chifrar Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só pra estar junto Bora direto pra lá Bá, baré É o melhor lugar pra tu esquecer Tô aí, mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Sua ex-mulher É o melhor lugar pra tu apanhar Da tua mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Sua ex-mulher Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu recuto das poderosas Aí garçom, me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer os repetidos Vão falar em mulheres gostosas Eu quero ouvir o grito das mulheres Aí As mulheres que não dependem de ninguém pra nada Bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver Agora as mulheres que gostam de ganhar o pix e dá o grito Bota a mãozinha pra cima e bate bem forte na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão E pras que estão solteiras Só quem tá solteira vai descer Até o chão Até o chão No chão No chão No chão Vai no chão No chão Eu quero saber se tem muito flamenguista aí nessa parada Pera aí que eu não ouvi direito Eu quero saber se tem muito flamenguista aí nessa parada E se já é, já foi Quero ver os flamenguistas comigo fazendo Oi 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 Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Oi Oi O bagulho aqui é sério O momento é difícil Só quem tem amigo corno levanta a mão e dá um grito Só não vale apontar pro cara Só os flamenguistas batem na palma da mão O bagulho aqui é de olho E se já é, já foi Quero ver os flamenguistas comigo fazendo Oi 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 Peguei impressão de São Miguel Se liga no meu papo porque eu não perco a linha Agora eu quero ouvir o grito das solteirinhas Eu tô com a terra e aqui não faço pose Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Se liga no meu papo A vida é muito louca Levanta a mão pro alto Só quem quer beijar na boca Se liga no meu papo Oi Se só é, já foi Quem quer beijar na boca comigo fazendo Oi 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 Agora quem tá feliz Eu só quero é ser feliz O que eu faço É O que eu faço É O que eu faço 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 Tá cheio de onça Só quem tá feliz Bota a mãozinha pro céu Quem vai chegar em casa Muito chapado Doidão Malucão Hoje Bota a mãozinha pro céu Quem não vai trabalhar nesse domingo dá um grito Quem tá misturando cerveja, uísque, caipirinha, vodka, cachaça Vodka, água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais E a família rock doido? Pelé, Adriele, Renatão, Rafael, William, André, Bruno, Larissa Neguinho De promoção, né? E o pleno Eu quero mais Conta comigo assim, ó E quem tá solteiro joga a mãozinha pro alto Pro alto, pro alto, pro alto, pro alto Em cima, em cima, em cima Meu amigo Marcelo, tá aqui pela retaguarda Tudo bem Igual ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava tudo Trava, trava, trava Fica de lado novinha, assim eu vou passar mal Trava, trava, trava Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava, trava, trava E aí, DJ Natan Vai mandar pra ela Vai chacaré, chacaré Tá espalhado, tá morrendo pra fazer o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Do frente de lado, por cima, por baixo, jamendo batinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sentando de quarto Vendo chupi, chupi, tabado e molhado Já vai de lado, vai chacaré Cara de safada Vai movimentando, entrando O que foi? Já vai de lado, vai movimentando Cara de safada Vai movimentando, entrando Tá espalhado, calma, retorno, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Do frente de lado, por cima, por baixo, jamendo batinho Com amor e com carinho E toda a galera no caminhão veneno Vendo chupi, chupi, tabado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixado E aquele gol que não deixa o cara na mão, meu irmão Porque ela se quer sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Samara Batista Hoje aqui no pop Logo mais lá no 40 no pop Me enxigou que esse popou Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa Mas ela só que é pião de cor Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? E a galera do cu Não pare! Joga de ferrar em mim Lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Deixa assim, deixa assim Vai maestro, deixa assim Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria E que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria E que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava no show do Águia! Mano Zéfi, Mano Zéfi Eu quero ousar dia Cansei dos cento e cinquenta Vou dançar no cento e trinta Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite inteira Senta, 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 senta Vai! Senta, 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 senta Bora peixeiro barão Tamo junto mano! Ele em companhia aí Também da primeira-dama Jéssica Hoje é o aniversário do cunhado Igo Pop! São aqui com a gente Peixeiro Barão lá de Marabá Obrigado mano! Dejito e senta pra tropa do Zéfi Ai 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 Colega quer sentar pros envolvidos Brota no baile Dejito e quica pra tropa do Zéfi Ai 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 colega Hoje tu vai jogar Brota no baile Dejito e quica pro DJ 2K Ai 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 Colega Ai 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 colega. Ai 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 Colega. Ai 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 Colega DJ A Joelison Pop, DJ Júnior nas Marquinhos aqui comigo também Quem é que tem uma amiga fofoqueira aí, bota a mãozinha pro céu E canta pra ela assim, ó Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, não só cadê igual não vem Davison, Davison, Davison Bem, e a família Benção, obrigado meu amigo Júnior Vai lá, Cláudia Benção, Igor Bahia Fernando, Ceará, Becherão Meu doutor, Eduardo Coruja Perdido na putaria, com várias bebezinha, fazendo sacanagem Todo dia Perdido na cachorrada Léo da Oi também, o Léo Mar da Língua Gente Bolão, meu parceiro, Bolão GDB E a sua Sabrina Fabio Pop, no Ladinho Ele é a primeira dama Júlio Prime de Pichuna Curtindo aqui o suco, ele dá valor Fala pra mim, Júlio, qual é o teu som? Super Pop Vai fazer balança, o bordo, o seu jogueiro Vem, meu amigo Chiputi aqui no Ladinho, obrigado, viu? Vem, seu pop, Chiputi Pop Senta e ela pode, pode, pode sentar O DJ, o DJ Fala, velho Quando eu contar de um até três, elas vão jogar Deixa comigo, vai Um, dois, três Jó Só balançando, balançando, balançando o corpo Só balançando, balançando o corpo Só balançando, balançando o corpo Só balançando, balançando o corpo Vai, 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 vai Tô morena gostosa Do zero oito cinco Tu vai sentar pro puto Ou vai sentar pro putinho, mãe Loira gostosa Do zero oito cinco Vai sentar pro puto Ou vai sentar pro puto Puta pô nessa sua bunda Puta pô na bunda, vou Desce, 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 vai aqui, vai aqui, vai aqui Eu já tô preparado, bem preparado, tênis, a Nike, um cordão Coloquei o melhor perfume pra você Vem nome de Rádio! Maestro vestido Rádio e Papaiô! Um fechadão, um fechadão! As amigas só chegam mais tarde Só chegam mais tarde Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Ô novinha, quer ser tapos, cria pé de putaria Então vou te dar Balançou Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer ser tapos Se é inscrito, quer, eu vou te dar E aí, negolinho doido, doido, doido Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete, vai cá, DJ Toma, 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 toma Carina m local Escurinho e a produção do Escurinho Quem vai amanhecer na rua Bota a mãozinha pro céu E sai do chão, sai do chão, sai do chão Só quem tá feliz, matina, palminha na mão, palminha na mão, palminha na mão, palminha na mão E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, vai É pop em Paragominas, bebê E sai do chão, sai do chão, vai meu pop Vai meu pop, vai meu pop, vai meu pop, vai meu pop E sai do chão, sai do chão, sai do chão, vai meu pop Atura, e doida, vai meu pop Lentinho Lentinho, maestro, lentinho, maestro, lentinho, maestro Lentinho, 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 lentinho Bem lentinho, bebê Agora libera o som pra galera, vai, vai, vai Hora que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tudo pra lá de medo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra só ser Bota na pega Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Maestro Davidson Tocou a nossa música, apolo Chorei Bora, Máximo Chorei, chorei Saudades da minha morena Chiquinho botou toque se velha, guarda do pop, tá aqui com a gente Oh, 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 oh Pegado ali, raqueiro Em nome do parque, vem da minha alma Em nome do parque, vem da minha alma Em nome do parque, vem da minha alma Em nome do parque, depois de lado esquerdo Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tudo pra lá de medo Vai descer Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Oh, vaqueiro Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Olha, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Oi, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Oi, na vaquejada eu chorei Olha, quando tocou a nossa música lembrei Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Eu e você contra o mundo Eu invento tudo Pelo dia a você E ano que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E ano que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Super Pop Super Pop Live Me divertir Vou pro rolê Quero curtir Chega de som E o mergulhinho do Pop 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 Vem aqui comigo Bora tabaco Pra vaquejar eu vou Pra vaquejar eu vou Vou descer caboiada Beberia mar Pra vaquejar eu vou Volta a piseira eu vou Eu juro que você Eu não vou nem lembrar Ai que delícia o verão A gente mostra o fim A gente fica no chão Ai que delícia o fim Ai que delícia o verão A gente mostra o fim A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente fica no chão Toma 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 A gente mostra o rio, a gente fica no chão Ai que delícia o chão Toma, 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 toma no chão É pra tocar no paredão Super Pop! Eu tô no canto quando eu brotei na área Ou no forró da serra ela se destaca E Jojo na fazia uma lacoste pontada Veio preparada Foi no beco do meio que ela começou a tocar Nos proibidão Mas ela começou a jogar Vou dar uma proposta que não dá pra recusar Vai beber! E tá com rosa língua Parecendo com a toquinha musa Vem fazer sim, papo Nosso amigo Chico O melhor Uber de Paragominas E a sua primeira dama, Rayone Na companhia do meu amigo Marcelão Evintos E o empresário Levi de São Miguel Meu amigo Peixeiro Barão Treze anos ao lado do suco ele dá valor Pop! O Jeanzinho também do São Miguel Guamá Obrigado! Em nome da Gênero, entretenimento Esse é o piseiro junto a Cê Foi no beco do meio que ela começou a jogar Extraibidão e ela começou a sentar Vou dar uma copo acha que não dá pra recusar Vai beber! Me põe um rosa língua, amor Vai descendo um cabocinha, moça Vem fazer sim, papo Beijando o fute e deixa louca Boto rosa língua, amor Vai descendo um cabocinha, moça Você quer ver no interior, galera? Dacei assim, ó Vai! E bota o rosa língua, amor Vai descendo um cabocinha, moça Vem fazer sim, papo Beijando o fute e deixa louca Pota o rosa língua, amor Vai descendo um cabocinha, moça Vem fazer sim Toda no piseiro, toma Toda no piseiro, toma Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, o coração desesperado Desesperar É só bebida que Por causa de um coração É pop live Ando lado a lado Jonas Pop, meu parceiro Jonas É o que tá tendo Pedace de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Ela não tá me atendendo Baby Oh baby Ai bebê Um abraço nosso amigo Moreno E a Marciane aqui no pop Me atende Que vontade de Acabar o celular na parede Puxa bebê Vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade Implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Não pode ou não pode? Não pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada Não fazendo o que? Fazendo o que? Fazendo o que? Fazendo o que? Águia de fogo Águia de fogo Não vai conseguir me deletar do coração Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no caixão Fazendo o que? Bora Marcelo, evento Toda a galera de São Miguel aqui no lado Alô Levi E aí, Apolo E aí, Maestro Já vai o papo mal Caramba, já já aqui na retaguarda Já cumprimentando toda a família pop Já já tem o chão do Águia Já já tem Davidson No máximo Apolo E Minto Coisa é bom Meu amigo Júnior Menção Ele O Ceará Menção O meu amigo Besterão também Fernando E a família Menção Aquele abraço Vai mais, João Tu pode não pôr Pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no caixão Esse é o show do Super Pop Live Mil Generation Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Tem alguma aí? Ela é do tipo que acaba Uma família abaixo encosta nela Uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando não No pagodinho Vai Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Eu não consegui dormir pensando não Não consegui dormir pensando não Nossa amiga Anny E ela é que ela é que ela E ela é do tipo que acaba E ela é do tipo que acaba Não consegui dormir pensando não 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 Eu não poderia estar feliz assim Como? Só com esse bovinho de você Com mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade Pois tá bom Vem maestro Esse sorrisinho Meu amigo Magno Da King Dog O homem que representa a King Dog Em Paragominas E aí Magno? Tem sua equipe de seguranças aí? Vamos chegar junto aqui Com meu amigo Besteirão Rapidinho Olha lá Equipe de seguranças Aqui com o Besteirão Com gência E aí meu Deus? Nada, nada, nada É mais importante Do que, do que, do que É a vontade sincera De te ver Chegar Querer ficar Sei lá Ser poderista Em outro lugar Eu também Luciano Lucas Morco Juana O Elias Estão por aqui pelo POP Só falando de amor Maestro Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Eita pagodista Tente sem tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor E o melhor é me fechar Me fechar Aí Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu que emoção Tiro o fulminante do meu coração Já era Já era Já era Já era Já era Já era O amor O amor Por falar em amor Olha só você Uma lá do fundão Pra gente relembrar Vai Veja só você Quem souber vai cantar Bem alto Bem forte Que eu quero ouvir Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje sou eu E o coração Como é que tá O meu coração Já tem um novo amor Canta que eu quero ouvir Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O que? O que? Isso não se faz Mas isso aqui eu faço Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz três coisas No passado Mas não tinha Vem viga o Marcelo Ele vem viga a Karina Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Eita peixeiro o barão Agora ele agarrou A primeira dama já é E outra Tô chorando por aí Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha é sua Duas Com o outro igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Fala senhor Simplesmente romântico Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu quis ter Das coisas no passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim E aí Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Meu amigo Jonas Pop Valeu Valeu Viu mano Aqui com a gente Meu amigo Gabriel de Pichuna Valeu Gabriel Grande abraço pra você Valeu mano Com o outro igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Fala senhor Simplesmente romântico Pegar as tuas coisas E vir morar Na minha vida Tu tens cara Meu amigo Erge Osório Aqui com a gente Ele não perde uma Do povo Valeu viu Meu amigo Erge E você é a Luciana Da Lu História Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes E o que? Nossas mãos No mesmo volante Chico O melhor Uber De Paragominas E a sua primeira dama Nossa amiga Rayone Da companhia do Marcelão Ah tá ali É o Chico Então pronto Marcelão Eventos Empresário Levi Nossos amigos particulares É como eu sempre digo Isso é Louisa E o Alunzinho Se for voltando contra essa vontade De... Muita coração Digitei seu número Mas tive que apagar Super Pop Vai É o Chão E vai Chão E aí bebê Meu grande amigo Nego Lindo Já confirmando hoje Um quilômetro quarenta Ele meu amigo Tabaco Vai curtir Quarenta e oito horas Ao lado do Pop Super Pop Júnior Prime Está aqui com a gente Viu Jânio Pichuna Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Bora Marcelo Ele é a primeira dama Karina Sempre aqui com a gente No Pop Valeu mano O Johnny também está aí né Marcelo Alô Johnny Grande amigo Johnny Esse é a velha guarda Sabe quando a gente mete o louco Na cidade e sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo E o que bebê? Cando pra mim vai Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Achar o bem O nível Só acho amor incompatível Foi em balde Escuta a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge A gente entroxa A gente sabe E nunca tem falta O Pop Para Gominas Foi em balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva 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 Abraça com tudo o carinho Os nossos amigos aí As nossas amigas da verdade Da Ataque Formil É a marca dos craques Ainda não é tarde Eu te chutei quando a raiva Estou indo te buscar a vida Ataque Formil É a marca dos craques Minha amiga Andréia Essa é minha amiga Ellen Um grande abraço pra vocês Cruzada Toma Tuição dos telos No pão Isa uno Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Quando seu pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim E aí? Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Qual foi? Fala pra mim Foi ver que nem doeu, eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou Voara! E também todas as meninas aí do cabaré Queria ser a segurança da boate Pra nossa amiga Andressa aqui no pôr Queria ser o cara que vai chegar em você Eu vou fazer Quero ver vocês cantando bem forte, bem alto comigo Só quem tem, só quem tem! Opa! Você tem namorado, moça Meu nosso amigo DJ Charges aqui com a gente Virgínio Alô Charlles Tamo junto, mano! É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Meu amigo Felipe Direto de Corazine Pro mundo! Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Atrás das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Toma, Marcelão! É essa aqui, bebê! Vai, vai! O Alain, a iluminação e a Loura Gabriel e a Késsia de Belém Meu amigo Gabriel! Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida E te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Seu mãozinho do Pop Reis Se me tem medo Do camarão de São Miguel do Guarbar Obrigado! Eu andava Bora, tabaco E aí, nego lindo! Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Se eu andava Se eu andava em tristeza E te amava E vai dançando Vai dançando Salam, 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 salam Me diz na voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Olha mais, senhor, nosso grande amigo, o Ceará Menção, aquele grande abraço pra você Os amigos de Apolo, você, Juno Menção, Deixarão, Fernando e Polofobia Os nossos amigos particulares aqui Da empresa, menção Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender, mas não posso te perder Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver Viva e espera aí vão Alguém que eu quero tanto Pra relaxar, relaxar O Felipe e a WR Um grande abraço pra vocês DJ Joel, isso é um pop DJ Júlio das Marcantes Valeu Júlio Paixão e panetônia, Fabinho E aí, Fábio Coppel Sonsorra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera aí vão Trauão, Gato, Ajato Tiago Jardel Leitiano Micael Ejei na Jardel Beijinho de Tiago Um dia de verão Meu amigo de Ney E a família D'SELG E aí de Ney Um dos melhores profissionais Que a gente tem aqui De equalizações De sonhos automotivos Estar presente com a gente Seja muito bem-vindo no Super Pop E o mais um pop Lá fora Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Super 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 Pop Live Vai, 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 vai Toma, 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 toma Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Vai no vi... Vai no vi... E aí, peixeiro barão Vai no vi... Tem viatinho, ensina, sobe, ensina, tem viatinho Bora, Tiano Bora no máximo E faz, e faz, faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Vou mandar um refrão Não preciso visitar Vou mandar um refrão Não preciso visitar Doador de uísque no modo pitbull brabo Doador de uísque no modo pitbull brabo Puxa o cabelo dela Puxa o cabelo dela Vai pitbull enraivado Vai, vai, vai Meu patrão Júlio Mersão, tá aí comigo Alô Júlio, Júlio, Júlio Ele adora agora, minha primeira dama Vai pitbull enraivado Essa é a DJ Melri produzindo só somzão Ai, não precisa copiar não Só pedi um projeto Vai Vou mandar um refrão Não preciso visitar Vou mandar um refrão Não preciso visitar E aí, meu adoro de uísque Porque ela se quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nobada é tudo bom Me enxigou que esse bobo Vou te amassar dentro do gol Alô Brown Porque ela se quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nobada é tudo bom Me enxigou que esse bobo Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Com a BN igual a Lange em casa Mas ela só quer pião de cor Invejoso, tá se perguntando Por que que a vida é assim? Mas tu tá cheio de novinha E não pode ver Lógico que eu vou Taca nessa nobada é tudo bom Me enxigou que esse bobo Vou te amassar dentro do gol Zero zero o que elas fazem Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh desce Você entra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh desce Quando entra na batida Vai, 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 vai Esquece, esquece Você desce, você desce Você desce Vai, vai, vai Você desce, você desce Vai, bebê Tá rock, tá gostoso Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sou rock e é de biquíni Toma a pressão Tava querendo rever E a família rock doido O nosso Aguiro Pelé Adriele, Bruno, Larissa André de Belém Emily, Negui Promissão William, Bruno, Renatão Rafa da Vivo 5G O rei do caranguejo tá aqui na área também Toma, toma, toma Toma, toma, toma O Augusto Coruja acabando de chegar Bora, gorujão Meu doutor Esse tem o nosso respeito, meu irmão É parceirão O maior do norte Vai, vai Você é esse solinho que vai te hipnotizar É o Fop Live Esse gostosinho, cuidado, vai viciar Quando eu mandar ele chorar Convoco todos pra jogar Desce, sobe num pontinho na sequência sem parar Desce, sobe num pontinho na sequência sem parar Dembili Vai, bebê Eu não sei o meu capaz Jorado E pina essa bunda E pina, e pina, e pina E pina, e pina essa bunda E pina, e pina, e pina E pina, e pina essa bunda Só cachorra, baga a bunda Cê tá devagar Cê tá, cê tá devagar Cê tá na cabeça Cuidado pra não machgar Cuidado pra não machgar E pina essa bunda Bunda, bunda, bunda Só cachorra E pina essa bunda Anda, 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 ronda E pina essa bunda Bate, 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 bate Bate, bate, bate Vai, 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 vai Bota, bota, bota pra você Que é o Manu bem mesmo Eita, meu Upper! Sou eu Bola de Fogo E aí, tá de bobeira hoje Jurajosa roda-ar na praia Se chamou de chefe, falou que quer ser Doutor Eduardo Guru, jejum, jejum, nome de emoção Bora, meu amigo Eduardo E aí, Marcelo? Ele é a primeira e sua dama Karina E está aqui com o Bob Tá louca de gato É o de safadinha, bando bom Arapa, joga, joga, joga Arapa, arapa, joga, joga, joga Quem tem arapa, arapa, joga, joga, joga Arapa, arapa, joga Joga, 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 joga Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Com o espelhado, vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Toma! Soca cocarim, soca com amor E toma, toma cocarim Soca cocarim, soca cocarim Soca cocarim, soca cocarim Vai que vai Vai que vai Vai que vai Taca, 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 taca do amor Taca, 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 taca do amor Taca, 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 taca do amor Bora, Eduardo! Tiago Motos também Peças e serviços Fechadão com a gente Eu falo o que eu falo Eu falo o que na voz Vai rebolando gosteuzinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fimim Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Felope, lança paela, essa creva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca, maia, chuvaio, soca coca Soca, maia, chuvaio, soca coca Soca, maia, chuvaio, soca coca Super pop! Nosso amigo, troca a tela também Tá aí com a gente, pode vir Meu patrão é o Zório da Exótica Gini Olha meu parceiro, Timundio Está aqui presente com a gente Meu amigo Eduardo O Fortinita O Escurinho, minha produção do Escurinho Quem gosta de fazer fumaça Joga pra cima Hold up, wait Woman to be thinking we saw We don't play We gon' rock until the wheels fall off Hold up, wait Woman to be agatubo Take a scene Hope you're ready for the next episode E aí rapaziada, só quem tá feliz, quem tá solteiro Acende o teu isqueiro Acende o teu flecha Agora, no ritmo lentinho Vem, que vem Acende, 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 ac Eu nunca vou abrir a boca e falar do preconceito Dessa sociedade escrota Preço em tudo que passa e do que passa o mergulho Começo pra vocês Eu gosto muito Se tu não gosta, tudo bem é direito seu Não tem descriminal direito de fumar Que é meu fumo mesmo Assumo pra você Exigia milênio e nunca tem ninguém morrer Como pode fazer mal, me deixa feliz Se eu experimento, super, super Papi Se eu sou assim, não depende disso Se eu sou assim, eu sou de bem comigo Se você não tá, vou experimentar Não é com a planta que você vai solucionar Os seus problemas é melhorado E agora? O preferido pra declarar a real Não beba o is I, 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 I Não vou me zicar Vem aqui, vem aqui, vem aqui Acende, acende, acende Acende o teu esquerdo 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 E vem Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Meu patrão, Fernando Benção Já aqui na retaguarda Alô, Fernando Quem é o cara do momento? Tem, Davidson Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na parte do ano Que sempre passa aqui roncada Cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Sabe ou não sabe? Só vê mais dinheiro entrando É Ela se amarra no malandre Quer se exibir quando me ver se a próxima Quer que cê quer? Quer doce? Quer doce? Quer? É de MD Indecisa, sei que quer sensação de poder Quer doce? Quer? Cê quer me ter, só quer meter Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Deixa na batida Deixa, deixa na batida Vai, maestro, na batida Deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida E vem